Boa tarde pessoal, sou a Maria Fernanda, na cidade de Bovista, Paraíba, e estou aqui para falar do método CDA, um tratamento maravilhoso. Uma equipe muito eficiente, somos direcionados por um terapeuta exemplar, muito competente, o Joéfton Rodrigo, um exemplo na terapia, e que mudou totalmente a minha vida, mudou em tudo, em tudo, hábitos antigos que eu tinha, crenças, eu era aquela pessoa limitante, limitada em tudo, eu não me sentia capaz para nada, me sentia inferior às outras pessoas, eu era uma pessoa de baixa autoestima, tinha vergonha, tinha fobia, eu não entrava em elevador sozinha, porque eu não passava mal, eu venci tudo isso, não foi sozinha, porque eu sei que sozinha eu não ia conseguir. Graças a Deus, primeiramente, ao Joéfton Rodrigo, eu só tenho a agradecer, e se você que está passando por algum problema, que ainda está pensando em procurar algum tratamento, não fique procrastinando, não, não fique adiando, porque a ansiedade, ela quer justamente isso, né, que a gente fica adiando, 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 nunca se decida, porque quando a gente se decide, ela perde a força, e a gente tem que dominar a ansiedade, não a ansiedade nos dominar, não é isso? even com Deus, tchau.